A entrevista hoje é com o diretor de espetáculos Edson Erdmann. Ele é um velho conhecido aqui de Gramado, pois trabalhou em vários espetáculos de qualidade do Natal Luas. Pois o Erdmann agora está de volta com um mega espetáculo natalino, e a gente vai falar sobre isso agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é bom estar contigo, como é bom estar com todos vocês. Essa vez, Miró, tu sabe que a gente sempre faz coisas grandiosas, gigantescas. Nada a gente copia, a gente cria uma nova tendência. A nova tendência do entretenimento no mundo é ser imersivo, interativo. Eu estou criando o maior espetáculo imersivo de Natal do mundo. Dentro de um prédio de 10 andares por meio campo de futebol. 2 mil pessoas vão vivenciar juntas emoções que nunca vivenciaram antes. Porque as imagens são gigantescas, grande elenco e o som da Dolby Atmos, que faz o som girar dentro da tua cabeça. É incrível. Uma experiência maravilhosa. Qual é o nome do espetáculo? O espetáculo chama-se Viagem de Natal. Viagem de Natal dentro do Megadomo, que está em Canela. A gente ali vai fazer uma história onde um personagem principal, ele quis, é um fotógrafo, ele quis a vida inteira fotografar, o Papai Noel na hora H que ele deixa o presente. E aí a aventura vai por aí. Ela se mistura com todas as coisas de trem, de Maria Fumaça, cruza cenários, gente voa. É incrível. O interessante é que o local do espetáculo é diferente. É um domo feito de material. A gente criou um domo que é inflável, ou seja, ele enche e fica cheio e duro. É como se fosse um balão. A gente pode desligar todas as coisas e ele fica lá extremamente seguro. Porque é como se fosse o ar que a gente fica em cima e mantém ele cheio e embaixo, o ar-condicionado. Uma maravilha. Não tem problema com chuva. Nada, nada. Sabe uma coisa interessante? As pessoas estão a basear aí, como é que funciona? Sempre tem umas hélices que ficam ligadas para manter aquele negócio ali. Se eu desligar as hélices, sabe quanto tempo ele leva para descer? Chuta aí. Uma hora. Dez horas. Dá para fazer festa de despedida lá dentro. É muito seguro. É uma coisa muito forte, muito bacana, muito nova. O Brasil nunca viu isso. Tem equipes estrangeiras vindo para cá. A Dolby americana vindo para cá. Uma equipe da Alemanha, junto com a chinesa, que criou um desenho junto com o Carlos, que é o cara daqui do Brasil. Uma tecnologia que foi feita com o pessoal da USP, que estudou os ventos, para que ele não mexa em nada. Tem uma coisa interessantíssima. Uma equipe alemã de projeção de imagens. Eles disseram assim, nós nunca fizemos desse tamanho. Nós estamos indo para aí pela primeira vez para fazer isso. É uma equipe internacional, num show de altíssimo padrão. Os ingressos estão à venda. É aí que eu ia chegar. Bora. Qual é o número da equipe, número de pessoas trabalhando no projeto? E qual vai ser o preço do ingresso? Ah, vai mais ou menos umas 600 pessoas e toda a estrutura trabalhando. O preço do ingresso varia de 120 a 300 e eu nunca sei. Mas é bom eu estou olhando o site lá. Qual é o site? Já vamos abrir. Viagendenatal.com.br Viagendenatal.com.br E a temporada inicia quando? 28 de outubro, a 8 de janeiro, de terças a domingos. O espetáculo começa às 8h30 da noite. Mas eu estava preocupado com a mobilidade. Às 6h30 a gente abre aquele parque ali. A gente está chamando de atração. São várias experiências que as pessoas podem, entre 6h30 até 8h30, ficar ali. Elas chegam mais cedo para a gente evitar o trânsito. Aí tem o show de 77 minutos. Aí quando ela sai do show, para todo mundo não sair junto, eu vou estar fazendo uma rave de Natal para a família. As pessoas dançam ainda até sair, para que a gente tenha um deslocamento saído mais tranquilo, para também não ter aquela saída de todo mundo, 2 mil pessoas ao mesmo tempo. Na rua, mirou um, eu vou fazer levar naquela região inteira. É uma festa inesquecível. Maravilha. Eu fico já na expectativa de ver o espetáculo. E o espetáculo teu certamente tem aquela tradicional qualidade. Tu é convidado, todos os teus telespectadores são convidados. É uma experiência única, imersiva, a maior do mundo. Ela está nessa temporada aqui, depois a gente vai para o Brasil inteiro rodar. Mas é um dos maiores donos do mundo e vale esse convite. Diretor Edson Erdmann, muito obrigado pela entrevista. Sempre é bom estar contigo e todos os teus telespectadores. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos. E, claro, você merece o novo.